É, Ney Lopes, chega mais. Torcemos. Estamos na torcida mais do que nunca. Vou falar sobre isso agora. É? Então vai lá, fica à vontade. Olha, apesar da nossa torcida, não durou 48 horas a presença do Cricimo no G4. Ontem à noite, com a vitória do Novo Horizontino contra o Ceará por 4 a 1, acabamos dormindo fora da zona. Mas estamos ali, grudadinhos na turma de cima. E sexta-feira teremos mais e mais emoções. Com a temperatura de 40 graus e a sensação térmica de 45, Cricimo teve ontem o dia mais quente do ano. Essa mesma temperatura se sentia pouco mais de 30 dias no auge do verão europeu, onde as pessoas procuravam fontes para aliviar o calor. Ontem à tarde, muitos correram foi para se abrigar no ar-condicionado dos centros comerciais da cidade. Cricimo recebeu no último domingo o circuito do pedal SESC. O evento iniciou em frente à unidade do SESC, no bairro do Pipiu Correia, com percurso até o Parque das Nações e retorno ao ponto de partida. O trajeto foi de 5 quilômetros. Famílias interagiram e curtiram esse belo evento com o clima dos mais convidativos. Feijoada da OAB foi outro evento que movimentou no sábado a área jurídica de Criciúma e região. Numa festa com muita fartura de feijão, chope temperada com pagode raiz, num evento que fez a turma trocar a gravata e o taier, uniforme dos nossos calzídicos, pela bermuda e o tênis e caírem na pista. E as doações aos nossos irmãos gaúchos atingidos pelas enchentes da semana passada continuam. A Transporte Fontanela, com o auxílio de 7 carretas, já levou mais de 185 mil toneladas de alimentos, águas e roupas para as regiões atingidas, recolhidas aqui na nossa região da Grande Criciúma. Mais de 400 atletas de todo o estado participaram durante o fim de semana, em Criciúma, do Campeonato Estadual de Karatê. O evento rolou no ginásio municipal Irmão Valmir Antônio Orsi, e os primeiros colocados da competição já garantiram vagas para as finais do Brasileiro, em outubro, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E para encerrar, Luciane Sereta, a magnífica reitora da Unesc e presidente da CAF, reuniu na noite de sábado 500 convidados de A a Z do seu circuito de amizades e parcerias, em celebração ao seu aniversário. Familiares, amigos, empresários, políticos, religiosos, área da educação, segurança pública, pública, juntos e misturados, celebraram com a anfitriã uma bela confraternização temperada com boa comida, bebida, excelente trilha sonora, um dos melhores parabéns a você dos últimos anos, meu querido João Paulo Ramos. E você esteve lá... Estive lá... Com a sua queridíssima excelentíssima e pôde conferir realmente que foi uma bela de uma festa. Característica, só rapidinho, característica, tu sabe disso, da reitora, no requinte, na organização, em absolutamente tudo. Mas eu fiquei muito bem impactado com o discurso dela. Belíssimo discurso. Ela é uma subidade. Ela é extremamente feliz no seu discurso. Ela tem essa... Porque a família dela tem uma vida muito discreta, né? Como ela mesmo citou, o marido, a filha, muito discreta. E ela trouxe... Poxa, olha, foi realmente muito bom. Ney, você gosta do horário de verão ou não? Você... Ah, João, tu sabe que eu tenho uma dúvida. É mesmo, é? Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto, mas assim, no mais, assim, eu estou mais para não gostar. É mesmo? É. Então tá. Valeu!